A foto, a gente faz a fotógrafa, que sempre tem as fotógrafas mais masculinas. E aí, é... O primeiro tema da foto vai ser com a boca na botija. Ai, como é que eu faço? Que atividade, vamos lá. Faz a foto. Foi, foi. Show? Vamos lidar com filmes agora. Filmes, tema filme. Eduardo, mãos de tesoura. Ah, fazer a tesourinha. Vai lá, vai lá. Ai, eu adoro fazer isso. Vai lá, vai lá. Ai, eu adoro. Baixa essa. Isso, junta. Show, show. Gente, tão maravilhosa. Vai ser difícil escolher a melhor foto, né? Olha só, ô, Maicon, eu também quero tirar umas fotos com as meninas. Vita foto, canária, que muita foto. Porra, eu ia embora. Muito bonita essa interação assim de vocês. Vocês se conhecem há muito tempo? É, bastante. Conheceram lá no meu bar. Foi lindo. É mesmo? Foi maravilhoso. Me lembra até hoje, não esqueço nunca mais. Então, depois da parada, vamos todo mundo lá para o bar do Canária. A gente vai comer, vai comemorar, vamos fazer tudo que está em direito. Isso, tem uma peça em direito. Tem uma peça em direito. Agora, está na hora da minha foto. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo assim. Vou querer que achei que agora você vai virar daqui. Olha só. Faz a foto. Focaliza aqui, ó. Olha só. Focaliza aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu acho que eu estou tendo uma alucinação. Achei de eu tentar segurar ele, mas não deu. Ai, gente, esse vizinho senil de novo. Não vai querer gostar. Está muito inconveniente. Está muito inconveniente. A inconveniência urinária, né, Moacir? Ô, Canária, eu levou Moacir lá para o bar. Dá caixa para ele, vai. Vamos embora, Moa. Que boa, que boa. Eu não vou para o lugar depois que eu coloco essa roupinha, então, de jeito nenhum. Vamos embora. Eu não vou. Eu quero participar também dessa entrevista. Eu vou participar. Ah, nem pira, Moacir. Você não é nem simpatizante. Cadê o homofóbico, brother? Vai falar assim que ele está em marraia. Quero que ele terá feito dele, é só de vizinho, mas o meu pai é maneiro. Seu pai? Ué, gente, ele não era o vizinho, pinguço? O vizinho que dava trabalho? Não era, não. Ah, se você é idiota também, meia hora também parece que é retardada. Eu não estava vendo quem está fazendo você de idiota, porra. Ah, parece louca. Acorda também? Ah, tá. O barraco está caindo, saindo pela direita. Vai, vai. Aí, estou junto, hein. Estamos juntos. Espera aí, Geraldo. Espera aí, Geraldo. Qual é? Depois tu me mostra aí tua pata de camelo aí, bro. E aí, gente, alguém pode me dar uma explicação? Eu já não falei, garota. Ah, porra. Selma, Selma, desculpa qualquer coisa, viu? A mami falou o que falou, foi só para te agradar mesmo. Eu duvido muito. Crença. Selminha, Selminha, fica assim, não. Tu está tenso, estou sentindo aqui, ó. Para daqui que tu está tenso. É, muito difícil acreditar em vocês. Selma, a homenagem para a mami vai continuar de pé. E a matéria, bro? Vamos fazer, bro? Vamos.